Hey guys, eu sou o Camila E dizem que eu sou meio estranho, que eu falo muito Mas é aquela coisa, se quiser que eu fale menos É só deixar isso bem claro comigo, me dizer a verdade Que eu vou entender Mas não se iluda, vou continuar falando que nem uma matraca Mas hoje eu não vim falar da minha vida Eu vim falar da minha maquiagem É a mulher forte, é a mulher mascula É a sapatonas pelo progresso Se quiser conhecer, vem até mim Vamos começar por minha linha de creme facial Da L'Oreal Paris, se chama Havana Onaná O creme é bom, gente Não dá aparência de nada É como se tivesse passado água Sabe, eu gosto de passar pimenta E aqui temos quatro sombras Olha aqui, eu vou usar hoje essa aqui Havana Onaná na noite Aí eu passo aqui no meu zóio, com o dedo mesmo O pincel Eu não tenho pincel, nem vou comprar Pra quê? Eu acho que eu vou pegar esse aqui que é mais claro Gente, tudo no dedo, sabe Aprendi com alieno, os dedinhos Só delícia Tá quase Então agora vamos para o hidroco Você pode usar pra poder pintar no quadro Ou fazer a sombra Olha aqui, ó Como é forte Diretamente do quadro para os seus olhos Aqui Deixa eu ver E agora a boquinha, gente Sua boquinha gostosa que eu quero beijar Hoje vamos usar o batom Havana Onaná na boca Quem nunca tomou uma Havana na boca não sabe o que é ser feliz Mas dá pra tomar Havana em outros lugares também Gente, eu tô achando essa maquiagem um pouco fraca Sabe, parece que eu tô passando maquiagem de criança Será que me enganaram, meu Deus? Eu não sei Eu não devia ter concordado Mas enfim, já assinei o contrato Agora estou fudido, Naná Então é isso, meus amores Que eu tenho pra hoje Espero que tenham gostado desse vídeo Muito obrigada Gente, meu olho tá ardendo